E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bem-vindo aqui ao canal, satisfação ter vocês aqui Estamos aqui hoje fazendo um Track Day no Max Space Já fiz o curso, agora é treininho na pista A vermelhinha já está aqui, a pista está ali Bora para o acelero, hein? Acompanha aí Não esquece de deixar o like, não se gostar Tamo junto, é nóis, abraço É isso aí pessoal Tamo aqui para fazer o treinamento hoje, Max Space Vamos fazer uma bateria ali, na pista Acompanha aí, tamo junto Rapaziada está toda aí já Aguardando a bateria acabar Vamos embora Vamos que vamos Bora rapaziada Vem do Robertão no Max Space Acompanha aí, vamos embora Acompanha aí, vamos embora E tem de tudo, desde naked, carenada, carenada, naked aqui atrás Vai lá, Jairinho, vai puxar, Jairinho, você entende o ponto Vai lá, vai lá, Jairinho, você vai esperar um pouco, você vai pegar o outro lado pra ele Você vai esperar um pouco pra ele, vai deixar o outro lado Vai lá, vai lá, vai lá Bora, rapaziada Vem, 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 Amém. 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 Lesão concluído com sucesso aí, tamo junto, se gostou deixa o like, daqui a pouco tem mais bateria, vou filmar pra vocês viu, salve, é nóis